Qual tem sido o entendimento da Anatel com relação à venda dos bens reversíveis pelas operadoras e o que isso traz, o que isso impacta o mercado de telecomunicações no Brasil? Roberta, o posicionamento atual da agência é de que nenhum bem pode ser vendido. Ela proferiu uma cautelar, diferentes decisões relativas a diferentes empresas, basicamente vedando a alienação de todo e qualquer bem. Sejam eles bens essenciais à prestação do serviço ou não. Então esse é o posicionamento atualmente da Anatel que, na nossa visão, é um posicionamento contrário à lei. E o que isso implica? O que isso traz de consequências para as empresas? Acho que são consequências de duas naturezas. Acho que é importante a gente separar os dois tipos de bens. Em relação aos bens que não são bens reversíveis, que nunca foram, não são bens utilizáveis para a prestação do serviço de STFC, esses bens, eles simplesmente, eles não, a gente não precisa, as empresas não precisam de autorização da agência para vender. Nunca, pela lei não precisam. Elas podem vender. E hoje em dia, a agência, através dessa decisão, está vedando essa venda. O segundo grupo de bens são os bens que realmente são ou eram reversíveis. E pelo que a lei estabelece, na medida que esses bens, eles deixam de ser indispensáveis para a prestação do serviço, a empresa pode alienar. Só que ela, nesse caso, quando o bem era reversível e deixa de ser, você precisa de uma autorização da agência para vender. E o que acontece é que, neste caso também, a agência não está concedendo autorização. Hoje em dia, ela vedou a venda de qualquer bem e, simplesmente, não autoriza, não decide os pedidos de venda, sejam de bens que não eram reversíveis e sejam de bens que eram reversíveis, mas que deixaram de se tornar indispensáveis para a prestação do serviço. Isso, obviamente, vai gerar, se a agência não tomar um posicionamento no curto e médio prazo, isso vai levar à judicialização dessas questões, porque o prazo dos contratos termina em 2025. Aqui no Seminário Internacional da ABDT, que você citou três casos recentes. Eu queria que você comentasse rapidamente da importância deles e por que eles foram emblemáticos. Bom, o primeiro caso que eu citei é um caso que é mais antigo, do STJ, que é um caso que acho que é importante, porque, teoricamente, o STJ é o último tribunal que se manifestará sobre essa questão, porque, como na questão constitucional, não deveria ir para o Supremo. Então, em termos de... a posição do STJ é importante e o posicionamento do STJ é de que os bens reversíveis são apenas aqueles indispensáveis à prestação do serviço público essencial. O segundo caso que eu mencionei foi o caso da Sercontel, que é o caso que é interessante porque, nesse caso, o juiz estabeleceu, através de liminar, que uma questão bastante polêmica, mas que foi uma análise bem interessante, é que quando você tem um bem compartilhado, que é utilizado tanto para a prestação de serviço público quanto para a prestação de serviço que não é público, o que se deve considerar como bem reversível é a proporção daquele bem que é utilizado para a prestação do serviço público. E o terceiro caso é o caso da telefônica, que também acho, talvez, seja o mais importante, que é o primeiro caso no qual o judiciário autorizou expressamente a alienação de bens que a Anatel, nos quais a Anatel deixou de analisar o pedido de alienação de bens. Então, basicamente, a telefônica pediu para a Anatel para que autorizasse a venda desses bens, a Anatel se omitiu na decisão e foi necessário recurso ao poder judiciário e o judiciário acabou determinando ou autorizando a alienação desses bens.